e aí a gente tá 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 chama hein vai 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 e aí e fala galera renato na área beleza seja bem-vindo a mais um vídeo hoje a gente vai pegar o ladrão do container custe o que custar. Galera, o que que eu não vai fazer, mano? Chega aí, que hoje o bagulho vai ser doido. Jota, aí o Jota teve um plano, mano, um plano que não tem como dar errado agora. O que que não vai fazer, mano? Pra quem tá acompanhando o canal sabe que eu tenho um container aqui em casa e dentro desse container tem um carro meu secreto que eu vou revelar pra vocês lá por janeiro ou fevereiro. Eu tô aguardando algumas peças pra fazer surpresa e tem vários youtubers que tão invadindo a minha casa pra tentar abrir ele tá ligado? Vocês podem ver, ó. Tem vários cadeados aqui no chão, ó. Eles tão quebrando quebrando corrente. Tô tentando filmar o que tem aqui dentro pra postar no canal, né? Mas os caras fez o curso do Mestre do Youtube, né? Pra ver o curso né, mano? Pra quem quer ser um youtuber tá aqui, ó. Mestre do Youtube. É lá. Foi lá que eles aprendeu isso aqui. O problema é... Tem dois problemas aí. Eu não sei quem é. Não sei se é um youtuber aqui dentro de casa que pra ter essa coragem de invadir minha casa tem que ser dentro de casa. Se é o Resende, se é o Jago Caetano, se é o Mike 021 eu não sei, mano. E o segundo é que estão invadindo a minha casa. E, mano, meu amigo aqui, ó. Meu amigo meu amigo Jota policial tá ligado? Jota, invasão de propriedade é o quê? Invasão de domicílio é cana, fi. Cadeia. Crime. Crime total. Cadeia. Então quando ele entra aqui, ele perde todos os direitos dele. Perde todos os direitos dele ele já era, fi. É legítima defesa total. E deixa eu te falar, se nós capturar eles hoje eu queria levar pra delegacia. Dá ruim? Dá ruim. Presa em flagrante, né? Eu sou policial, eu posso. Posso dar... Você também pode dar voz de prisão. É cadeia, fi. É cana e já é. Cadeia, entendeu? Fechou. Então chama a viatura e Brasil já. Demorou. Então o que nós vamos fazer hoje, Jota? Eu vou catar o seu plano lá, tá bom? Certo. O que eu vou fazer, mano? A gente vai ficar ali no cantinho espiando eles e eu vou deixar eles abrirem o container. Certo. Vou deixar. Tá, tá, tá. Quando ele conseguir... Quando abrir o container eu vou vir, mano. Pau! Só que o que acontece? Eles não vão correr. Por quê? Mano, eles estão com a... A faca e o peixe na mão. Não, é só filmar. E nesse momento eu vou pegar eles, tá ligado? Nesse momento que eles... Mano, tá aqui, é só filmar. Pega ele. E aí, mano, a gente vai revelar hoje quem que é. Resumindo, você vai deixar eles ir um pouco mais adiante do plano deles. Total. Beleza. Só que nisso a gente vai se aproximando, se aproximando. Pau! Certo. E aí, então, resumindo é isso. Eu vou deixar eles cometer o crime mesmo, né? Sim, sim. E aí, Pau! Vou inventar. Então, bora. Bora, filho. Vamos dar pro cantinho ali. A gente já tem que ficar um pouco mais apagadinho agora. E bora que o bagulho vai ser doido. Bora. Ó, também fica aqui. Certo. Vamos ficar aqui. Quando eles vim pro container, né? Vem aqui, ó. Bem baixinho. Rasteiro. E aí, eu pego aqui, ó. Rasteiro. E manda. Fechou, então. Lembrando que eu já tô em comunicação também com segurança lá de cima. Segurança. A gente vai fazer um cerco nervoso, mano. Então, bora que hoje o bagulho vai ser doido. É isso, meu irmão. Galera, já passou mais de uma hora. Nada ainda. Estamos nós aqui. É, geralmente os vídeos, vocês acham, ah, tá acontecendo tudo rápido e tal, é porque a gente vai cortando, tá ligado? Cortando, aham. Mas demora. Eu tô toda hora de olho lá, ó. Mano, é muito bom essa câmera de visão noturna. Eu tô usando ela em todos os vídeos, mano. Porque realmente o bagulho funciona, tá ligado? E é o seguinte também, o que tá estranho é que ali tá aceso, já faz tempo. As luzes todas acesas. Mas pode ser os cavalos, mano. Mas se bem que os cavalos tá lá em cima. Pode ser o bode lá, o bode da hora. É, eu acho que o bode de Thiago. Vai ter o bode, né? E a Sky, às vezes a Sky também dá uma patrulhada ali. Tá aceso toda hora. Aham. Né? Então é isso, mano. Segurança também. Não, a gente, ela paga, né? As crianças, segurança do água. E é isso, vamos aguardando e vamos ver se vai dar bom. É isso. É nóis. Aí volta quando tiver alguma coisa. Alguma atualização. Renato, tô ouvindo uns barulhos. Tô ouvindo uns barulhos estranhos. Ó, a luz apagou. A luz apagou. Aham. Deixa eu botar pra filmar aqui, então. Deixa eu ver. Com a minha câmera, é outro secreto, eu consigo enxergar. Viu? Aquelas luz lá embaixo. É, muito legal. Não fica dentro, não tem uma luz. Ah, beleza. Ah, liguei o... Não, deixa eu ver o container. Às vezes, às vezes o cara tá lá no container. Não. Olha lá. Lá embaixo, nada? Lá embaixo, nada? Nada, eu acho. Não? Lago. Deixa eu dar de cuidado. Devagar, hein? Barulho? O que que é esse barulho? Tô ouvindo? Barulho de um animal. Opa, opa. Portão ou não? E aí? Portão? Não, meu pai não derrubou só nada. Parar de tensão, mano. Parece que agora eles estão em um monte, né, mano? Nada, né? Sem novidade? Pô, hein? Pô, hein? O container. O container é tudo. O container. Pô, tranquilo? Tranquilo, o container. Só vocês veem tudo apagado agora, mano. Isso é inteligente, hein? Vai saber, né, fi? Vai saber. Só com eles youtubers não podem vir apagados, senão o vídeo deles não vai ficar legal também. Não. Não. Nada, Jota. Nada? Tudo quieto. Destaca zero. Destaca zero. Isso aí, fi. Espera mais um pouco. E aí, Rê? De sempre. Nada? De sempre. De sempre. Nossa, dessa vez tá mais foda, hein, mano? Sério mesmo? Ó, as luzes permanecem acesas. Sem novidade. Pô, eles estão ali, mano. Eles estão lá de fora. Será que eles não estão vendo a gente, irmão? Sério? Pode ser. Pode ser, né? Tá tudo quieto. Dessa vez tá. Eles estão mais retardada a ação deles. Tá mais quietão, né? Ó lá. Esperar. Renato. Renato. Renato, parece que você tá vendo. Parece que eu tô vendo ponta de lanterna. Também tô vendo. Ó lá. Tô vendo ponta de lanterna também. Eu tô vendo. Opa. Mas eu não tô vendo uma peluca minha tradição não. Ó lá, ó lá. Não. Ó lá. Já peguei eles aqui já. Tá vendo? Deixa eu tirar a visão do... Ó lá. Tá vendo a lanterna do coqueiro? Tá vendo? Tá vendo? Ó lá. Ó lá. Ó lá. Vieram no estrobo, tá vendo? Ou não? Ah, não. É as grades. Ó, galera. É eles, ó. Ó lá. Chegaram. Tô vendo? Os votos lá embaixo, mano. Mano. Ah. Vai escrando o portão, ó. Ó lá. Mano, aí que tá, ó. Mano, eles tão audaciosos. Não é qualquer um que sabe abrir aquele portão, velho. Então. Deve ser alguém que dá casa, mano. É alguém que dá casa. É aquele portão. É difícil de abrir, sabia? Ó lá. Ó. Ó lá. Acendeu tudo. Acendeu as luzes, tá vendo? É, é o segurança. Já viu ele, já. Ah, tô ouvindo. Tô filmando tudo, Jota. Tô em dois, agora. Tô em dois? Em dois? Só em dois. Nossa, parece uma mulher, velho. Não. Não, mulher, não. Não, né? Não, né? Nada a ver, né? Não sei. Pode ser. É uma bunduda lá, mano. Então. É isso que eu tô falando. É um bundão. Só tão em dois agora, né? Só em dois. Só em dois. Ó lá, vamos esperar, Vi. Tá já até agora. Agora. Tem que abrir. Já fica. É doce, é doce. Só fica na minha mão. Tá. Bora, 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 bora. Esqueci de engatirar a doce, mano. E agora? Jota, e aí? Tão no ensino. É dois mesmo aí. Confirma. Deixa eu ver, não tô conseguindo ver. Viada, é sem massagem, tá? Sem massagem. Não, tô no contêiner. Eles não tão no contêiner ainda. Agarra. Chegaram? Não chegaram? Tão no fundo do contêiner. Tão lá e deixa eles meio que tentar abrir, abrir. Vamos deixar eles abrirem, então. Certo. E depois nós pegamos, então. Beleza, mano. Cadê eles, velho? É. Tão armando algum, hein? Tá vendo? Tá me observando aqui, ó. Tão me observando aqui, ó. Tão me observando aqui, mano. vermelha da GoPro tá vendo lá tá gravando tá gravando tá gravando tá gravando tá gravando ali velho tá com sua bunda viado sério que nojo viado sério mesmo tá com sua bunda credo nojento E aí E aí o que que estão fazendo o que que estão fazendo tô tentando abriu o caderno lá e nós tô vendo eles pernilhando lá irmão é o caderno é o caderno E aí a caralho mano tô conseguindo colocar a câmera parada aqui e eu tô vendo só lanterna voando lá para lá plantar na que voa o caralho E aí A gente tem como duro do olha lá Conseguiram 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 Preparare a 12 vai 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 a doze daqui o que é que é a doze daqui Ele está abri, ele está abri. Vai atrás de mim aqui, senhor. Tá. Ele está abri, ele está abri. Vai agora. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eles abriram o container, mano. Abriram? Pegou ele. Olha lá. Você viu ele chorando? Vai, desgraçado. Estão todos chorando. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Volta aqui, volta aqui. É, vem aqui. Volta aqui, né? Vem levar tudo de uma bunda aí, ô trouxa. Vai, corre. Volta aqui. Volta aqui. Não tem ousadia? Será que deu a tendência de filmar lá dentro, mano? Mano, acho que... Será aí? Se filmou, acabou com tudo. Será que filmaram lá dentro, mano? Vamos ver aqui, mano. Caralho, minha. E daí a galera vai perguntar, por que você não dá outro tiro neles, mano? Não posso acabar com os caras, tá ligado? Não, não. É uma dose de sal, mas não dá para... Ih, outra, mano. É alguém conhecido, tá ligado? É, eu já vi que a gente chegou de gorda ali e tal. Não adianta. É. E assim, quando é pula pro lago, eles entram dentro da água e mergulham e vão embora. Não adianta, mano. Fica aí, Jota. Putz, mano. Será que filmaram o carro, mano? E aí? Fiquei. Será que filmaram o carro, mano? Caralho. Que amostra. Caralho, velho. Não, se filmaram, tipo, arruinou tudo. Ih, saiu xingando, saiu meio caçoando. Pode ser que conseguiram, irmão. Pode ser que conseguiram, viu? Mas o carro tá com a capa também. Hummm. O carro tá com a capa. Não dá para ver o carro. E não tiraram a capa porque eu vim aqui. Não tiraram a capa. Saíram meio caçoando, ironizando. Pode ser que... Não, não, não tiraram a capa. Você acha que não, irmão? Você acha que não? Eles não entraram dentro, né? Não, não. Não entrou. Não entrou, não deu tempo. Não deu tempo. Olha aqui, mano. Deu tempo. Olha, eu encontrei uma agaiada já, irmão. Olha aqui, se quebrou. Mano, dá muito o cadeado que ele se quebrou. Vixi. Olha aqui. Ih, velho. Que nervoso. Grosso demais o cadeado, velho. Mano, se quebrou tudo. Arregaçou. E agora? Não, eu tenho mais cadeado ali. Caralho. Eu não sei o que fazer, velho. Vixi. Eu tenho mais cadeado ali, mas, mano, nada... Mano, se eles quebrou esse cadeado, é o mais grosso que tinha na loja, mano. Olha aí. Olha esse aqui. Olha o que tinha ali. Pera aí. Olha o que tinha ali. Porque eles brincam. Olha o que tinha aqui. Pra esquivar esse aqui, mano. Esse é muito grosso, velho. É a grossura de um dedo aqui. É a grossura de um dedo. E agora? Qual o plano, mano? Fala pra mim. De verdade. Fechar o container. De novo. Cadeado. Metei cadeado. Não, não tem o que fazer. Vixi. Fazer uma outra armadilha pra eles. Mano, galera, manda ideia de armadilha, mano. Essa ideia aqui que eu fiz, é a que eu peguei da galera e o Jota falou, mano, essa ideia é isso aqui, né? Você leu nos comentários, né? Sim, sim, sim. Foi legal. Foi legal. Realmente, mano. Conseguiu ter tempo pra eles abrirem. Só que, mano, eu quase que, mano... Ah, viado. Eu não posso dar dois tiros neles, mano. Não dá. Ele cai aqui, quando eu chego perto, ele vai... E some. Eles correm mais que nós, mano. Não adianta fazer isso. E outro, é cara novo, tá? Pra correr desse jeito. Não adianta, gente. A gente não sabe quem que é, então não adianta. Não adianta. Não adianta ir pros extremos, não. Caralho, mano. E outro, você tá jogando o jogo deles, lembra, viu? Lembra, você tá jogando o jogo deles. Não adianta. Então... Tô jogando o jogo deles. Então vamos jogar. Vamos jogar. É isso. Então é isso, galera. Não adianta. Vamos jogar o jogo deles. Jogar o jogo deles. Eles abriam o container, demorou. Agora a guerra começou, então. É isso. Começou, então. Fechou. Tchau, tchau, tchau.